Boa pessoal, todos os meus dois ajudantes aqui, esse aqui é o Jonathan, Jonathan, né? Ai que nome difícil é esse rapaz? E o nosso amigo Ronaldo, já mais conhecido na área aí. Só que eu não gostei muito não, porque ele tá de bermuda, né? Pra você tá indo pra praia, né? E esse aqui de manhã vem trabalhar, parece que é pra praia, umas férias de bermuda, de chinelo, vai botar um sapatão aí, né? Um sapatão de coro, calça social, tá bom, uma luvinha, uma óculosinha na cara aí, né? Aquele aí só tá trabalhando depois do almoço, porque ele mora longe, mas a próxima vez que ele vem não vai nem entrar na obra. Tá retirando aí o galileiro, e esse aqui é um perigoso. Tá vendo? Suporte igual faca, tá vendo? Imagina se essa ponta aqui pega aí nas pernas dele ali, ó. Rasga, né? Então a segurança é muito importante. Então não tem que falar pra galera aí, pra usar equipamento de segurança. Tem que usar, galera. É, mostra os óculos aí. Só que ele gosta de usar, ó. É branquinha, falei, ó. Cinco, um caderno, quatro, cinquões, né? Mais azul. Ó o outro também, ó. Ó, ferramenta barata aí, ó. A luva aí. Mostra a luva aí. Vem. Tá vendo? Ó, mano. Tô do lado errado a luva. É, isso aqui, isso aí. Eu sei que vou correr da você, ó. Ah. Você é pra baixo. É isso aí, né? Então brincadeiras à parte, então segurança é o primeiro lugar, viu? É isso. Dá um salve pra galera aí. Alô? Dá um salve aí, meu irmão. Bom trabalho pra ela. Alô, gente. Segurança é o primeiro lugar, viu? Partiu. Alô. Tchau, tchau. Eu coloquei errado? Colocou, Harry. Isso aqui é pra proteger isso, que é dólar. Eu falei pra você assim, ela pra apanhar pra baixo? Você falou, não. É pra baixo, pra baixo. O que é que é? Olá, gente. Tchau, tchau.